Meu Deus, não cabe no enquadramento da câmera. E agora? Bom pessoal, hoje eu vim trazer para vocês um unboxing da Kanui. Você já se perguntou muitas vezes se vale a pena comprar esses tênis na promoção do Kanui? Então, aqui eu vou trazer para vocês aqueles tênis que são 4, tênis por R$169,00 da Kanui. E muitos se perguntam se vale realmente a pena. Hoje eu vou mostrar para vocês se realmente vale a pena, beleza? Vamos nessa. Então vamos começar abrindo. Vou abrir aqui assim. A tesoura já não está nem funcionando direito. É isso que eu queria fazer, né? Beleza, aqui estão as 4 caixas. E também eu vou colocar no meu pé para ver se realmente o tamanho é correto. Vamos lá, são 4 caixas, né? Como vocês podem ver, eu vou começar por essa daqui. Vamos lá. Primeira caixa. Olha só. Não tem nem de uma cor diferente, né? Vinho. Aqui na câmera parece um meio roxo, mas está mais puxado para o vermelho, tá gente? Olha só, ele vem um pouquinho amassado. Aqui é de borracha, branco, tá? Numeração está um pouquinho... Olha só. Parece que riscado, não sei, não dá para ver por aqui. Mas por aqui... Aqui também não dá para ver a numeração. Olha, não tem numeração. Ela só está na caixa, eu acho. Deixa eu ver na caixa. Tá, aqui 42. Olha a numeração, tá? Ok. É um tênis que eu achei mais bonito na internet do que aqui, sinceramente. É um tênis que eu acho que é um pouco mais social, tá? Para passear e tal, nada de muito especial, assim. Uma coisa muito como esporte e tal. Nossa, aqui tem... Aqui atrás tem uma... Tá vendo? Desenho de estrelas. Isso daqui não estava na internet. Uma fita, indústria brasileira. Parecido com outro tênis, né? Um pouquinho sujo aqui. Não sei se alguém já usou. Aqui tem uma elevação. Mas eu gostei desse tênis. Um dos meus que eu mais gostei, tá? Aqui não tem elevação, tem um buraco. Diferente, né? Alguma coisa disso que são... Colados, algo assim. Acabamento bonito, parece bem bonito. Numeração 42, como vocês podem ver. Um dos mais bonitos que eu comprei. E... O cadarço está todo enrolado. Mas eu acho que depois que eu colocar, vai ficar bonito. Esse é um dos que eu mais gostei e está correspondendo por enquanto. Vamos para a terceira caixa. Hum... Que diferente. Não era muito bem assim, como eu vi na internet, viu? E como é largo isso daqui... Vocês estão tendo a impressão de que isso daqui é muito largo? Olha como é muito largo. Olha só. Olha só. Infelizmente, esse veio bem diferente, hein? Olha. Estou achando feio até esse tênis. Nossa, a Kanui Fez uma coisa bizarra Que que é isso, olha É diferente do que tá na internet Isso aqui eu não gostei muito não E esse é o último Vamos lá Olha só Mais um casual, né Olha o cadarço não era exatamente esse Como tava na internet, viu Não gostei muito desse cadarço Não era isso, essa coloração Bom, o tamanho Vamos ver daqui a pouco, né Não gostei da cor do cadarço Provavelmente vai ter que comprar outro cadarço Achei muito feio Não era essa cor Aqui é o padrão deles, né Ok, é só eu não gostei dessa cor aqui não Atrás parece ser bem fino, viu I'll throw my hands up in the air sometimes Saying, ai, o Gotta let go Vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri